Tudo bom? Riquezas da minha vida, filó, doceira da terra, olha só, sabe aquela receita pra fazer você divar por aí com mãos, ó, vão ficar novinhas? Filó, doceira, achei que eu tava nas últimas, filó, não, calma, pra tudo nessa vida tem um jeito, só não tem pra morte, não é verdade? Basta a gente persistir, né? Porque tem aquelas pessoas que começam a receita na segunda, na terça e já acabou, calma que não é assim, temos que dar continuidade. Se você vai tomar um remédio pra garganta, por exemplo, você tem que tomar sete dias, se você tomar só três vai fazer efeito? Amiga, segura a emoça, segura a emoção, olha só, preste atenção, essa receita é maravilhosa, tem uma ação clareadora muito potente, mas você tem que fazer à noite, certo, ok? À noite, longe da luz, lavar e dormir com uma pomadinha, tá? Então já deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, porque se não estiver inscrito com o sininho ativado, o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias. Olha só, preste atenção e deixa um like aí, pega um recipiente de vidro, pega aí uma colher de sopa do óleo de coco, que além de hidratar a sua mão profundamente, a sua pele profundamente, ainda tem o poder de clarear. Uma colher de sopa, ó, coloquei aqui no recipiente de vidro, eu vou precisar também de uma colher de sopa do leite de coco, que também tem uma ação clareadora potentíssima, hidrata muito, muito, profundamente a sua pele. Uma colher de sopa do leite de coco, deixa eu colocar aqui, lembre de fazer sempre um teste alérgico antes, ok? E vinagre de maçã, olha só, vou colocar aqui uma colher de sopa do vinagre de maçã, vou fazer uma misturinha, vou fazer um mexidinho, um remelexo, e aí é só lavar as mãos e passar. Lembrando, mais uma vez, que é longe da luz, do calor, passe e fique ali no escurinho do cinema, fique ali, desliga a luz da sala, fique ali assistindo uma novelinha. Ó, você vai passar, ó, só passar, passe assim, ó, esfregando, fazendo movimentos circulares, olha só, deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, passe fazendo movimentos circulares, deixa agir por uma hora, depois você vai lavar bem lavadinho, e vai passar aí uma pomada pra você dormir. Você pode escolher uma pomada de assadura de bumbum de neném, que faz, que trata e previne assaduras, pode usar o Bepantol, o creme Nivea, ou um hidratante de sua preferência. O importante é passar no hidratante e dormir. Lembrando que as mãos a gente também tem que proteger, principalmente se você já tem tendência a ter pele manchada, se a sua avó era assim, a sua mãe é assim. Não se esqueça de quando você passar o protetor solar no seu rosto, você trazer pro colo, pras mãos, porque são regiões que também mancham e envelhecem muito rápido. Gostou da receita? Filó, quantas vezes eu preciso fazer? Faz todas as noites, até atingir o resultado que deseja. Tem gente que vai falar, Filó, eu posso dormir? Não, passa, deixa agir por uma hora, lava, passa a pomada de sua preferência ou hidratante, durma, e no outro dia use o protetor solar. Amou o vídeo mesmo? Deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, né? Que a gente sempre ajuda quem a gente ama. E corre lá no meu Instagram agora, que está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, e a gente se diverte demais. A minha página no Facebook, Coisas de Filó. Não se esqueça de dizer aqui se você tem problema de manchas na mão, se tem ruga. Não se esqueça também de dizer de qual cidade, país ou estado você é, que eu quero sempre te conhecer melhor. Ah, esqueci de dizer que eu amo vocês demais da conta e gratidão. E se não fosse vocês, nada disso seria possível. Cheiro bem gostoso da Filó. No seu cangote. Bye! Bye! Bye!